A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal retoma amanhã a discussão do projeto de lei complementar que recria o seguro obrigatório para as vítimas de acidente de trânsito, conhecido como DPVAT. O projeto de lei reformula e retoma a cobrança que é anual obrigatória de proprietários de veículos que foi extinta em 2021. Quem envolve em algum acidente de trânsito acaba se deparando com diversas situações em que a pessoa precisa recorrer ao seguro concedido a todo brasileiro. Embora ninguém queira usufruir, é importante que as vítimas de acidentes de trânsito possam contar com esse direito, o seguro DPVAT. A Comissão de Constituição e Justiça retoma a discussão no Senado com a volta do seguro. O presidente da Comissão de Trânsito da OAB Piauí explica as novas regras do seguro DPVAT. Todo o processo do seguro DPVAT pode ser feito através de um aplicativo, certo? O aplicativo vai lhe dar toda a disponibilidade de dar entrada no processo administrativo por lá. Caso aquele usuário tenha dificuldade em acessar esse aplicativo, ele pode estar se dirigindo diretamente à Caixa Econômica para poder dar entrada nesse seguro. Porque não é um imposto, não é uma taxa, é um seguro obrigatório que vai dar justamente uma proteção em casos de acidentes de trânsito que envolva vítimas patais. Caso os herdeiros terão direito a receber um valor, que é o teto máximo, que hoje está em torno de R$ 13.500, nós avaliamos que esse valor provavelmente vai aumentar. O DPVAT foi extinto lá em 2021 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando as cobranças foram zeradas. O DPVAT agora passa a ser chamado de SPVAT. Segundo o governo federal, o novo projeto visa garantir o pagamento de novas indenizações. Temos também o seguro para aqueles que tiverem validez parcial ou permanente e também as despesas médicas que não são cobertas pelo SUS. Aquelas despesas médicas como inclusive foi acrescentado próteses para poder reabilitar fisioterapia para aqueles que comprovarem realmente que tiveram essas despesas. Obviamente, aquelas que não são custeadas pelo SUS. E é importante salientar também que o DPVAT, além de ter um repasse para o SUS, ele teve um acréscimo para aquelas regiões metropolitanas que têm o uso do transporte em massa, o transporte coletivo, ele vai ser destinado em torno de 35% a 40% desses recursos para ajudar justamente nesse meio de transporte, que é o transporte em massa, que era para ajudar e evitar também a prevenir acendente de trânsito. Se o assunto é cobrança, é aumento de imposto, a gente sabe que essa discussão divide bastante a opinião. A gente vai subir daqui a pouquinho essa matéria lá para a rede social do Conversa Franca. Se você não nos acompanha, é arroba conversa franca pi, arroba conversa franca pi. A gente vai colocar essa matéria lá e eu quero saber qual a sua opinião em relação à possibilidade de implementação desse novo DPVAT.